Olha o salvinho E aí meu parceiro Olha o salvinho Olha o salvinho Olha o outro lado Bom satisfação Cadê o grau? Cadê o grau? Aí rapaziada Você é louco Mó satisfação Não tem preço Os parceirinhos colou Pediu pra tirar foto Na estarteira Tá ligado meus parceiros Deixar e sem mais Sem menos Mó satisfação Eu fico mal feliz De verdade Chega a me dar Cara frio É louco Você é louco Aí Da hora de verdade Agora que tá chato Pra gravar um videozão Atenção Carrapando Viadelo Vê se tá gravando Né mano Chega a me Chega a me Chega a me É meus parceirinhos E vocês Estão correndo atrás Do som de vocês Meus parceiros Mano Vamos pra cima Já falei pra vocês Mano Eu vou falar isso Em todos os vídeos Sem maldade Por que eu falo isso Em todos os vídeos Porque todo mundo gosta Quando eu falo isso Chega a me Chega a me Dá cara frio Mano Eu ia falar um negócio Rapaziada No papo Mano Não foi Mano Tá ligado Eu tinha acabado de ligar a moto A moto tava geladinha E Mano Desde aqui Como se fosse ali Até aquele poste ali E o negócio Já esquentou Esquentou muito rápido Muito muito rápido Que eu não sabia Eu fui colocado Não sei porque também Eu fui colocar a mão Parece que não sei Parece que minha mente Sei lá Bugou Relaxa Que aí Sartão Rapaziada Tá tendo um monte de comando Santo André Tá embaçado de gravar Vem gente Chega a me Dá caralho É uma bagaceira Meus parceiros Cê é louco Cê é louco Mano Olha aí Tô feliz Obrigado Meu Deus Por tudo Obrigado Por sempre Me dar força Pra mim Nunca desistir É isso Que eu falo pra você Meu parceiro Não desista É sério Eu achei que ia estar Maltransclusão Pra mim gravar Um raiz No trânsito Mas tá suave Tá com filtro Viu Mas respeito Com filtro Também Mas eu quero Eu quero deixar sem o filtro Meus parceiros Quero deixar sem o filtro Tá ligado Porque eu gosto mais Beleza de estar guardado, hein, velho? Faz tempo que eu não uso também, mano. Ele é melhor nas melodias, tá ligado? Esse aqui não é muito pra melodia, não, velho. Tá ligado, meus parceirinhos? O bagulho é louco, mano. O bagulho é louco, mano. O bagulho é louco, mano. Não tava fazendo nada em casa, velho. Vou gravar um videozão, velho. Aqui é chaves, hein, pra gravar um video, mano. Eu gosto de gravar vídeo no corredorzinho, velho. Eu gosto. É da hora, mano. Chega, me dá a rola, frio. Ah, eu sei que não pode virar, mas foi mal, velho. Seis minutinhos de video ainda, velho. Agora vai ser bagaceira voltando, hein, meus parceiros. Não. Ah, sim. Vamos lá. Tá pegando e o Everton pensando que era comando. Mano, eu pensei que era comando no papo, velho. Moça, deixa eu passar a música. É, rapaziada. Caramba, velho. Talvez que eu vou fazer um vídeo, velho, aí atrapalha. Vai tá suado, velho. Mas não, calma, pai. Aí, óbvio que... É nóis. É bagaceiro, o vídeo tá como? Satisfação, né? Ah, lógico que tá. Tô pilotando do jeito que vocês gostam, mano. Aquele modelo favelado, tá... Chega, me dá, cara. Frio. Tô pilotando do jeito que vocês gostam. Ah, pô, meu, que tacou, meus parceiros. Ah, o Everton. Só salve minha família. Ah, o Everton, para com isso, mano. O que, meus parceiros? Vocês gostam, mano? Ó, já entra errado. Tá bagaceiro. Aí, o vídeozão ficou como? Salve, viu? O vídeozão ficou raiz, raiz, mano. Ah, gostei, velho. Você é louco? Tá... É isso aí, meus parceiros, mano. É... Tá ligado? Mas sempre com atenção, né? É, meus parceiros, mano. Fica com Deus. Um forte abraço. E vocês estão ligados. Nunca desistam o sonho de vocês, mano. Coloca Deus na frente. E macha, meus parceiros. É nóis.